A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do trabalho investigativo da equipe da sua 42ª Delegacia, com sede em Área Branca e atuação em Porto do Mangue, logo após pedir ajuda à população da cidade para identificar uma pessoa cuja imagem foi captada por câmeras de monitoramento enquanto o mesmo praticava roubos, identificou e prendeu nesta terça-feira, 3 de janeiro de 2023, a pessoa de Valdécio Henrique de Câmara, de 40 anos de idade, e com ele apreendeu toda a indumentária que ele usava no dia de um dos roubos que ele praticou na cidade de Área Branca. Em relação às práticas de roubo, houve uma grande cobrança junto à Polícia Civil para que fosse feito esse trabalho de forma que, dias antes, foram publicadas postagens em mídias sociais e periódicos de grandes circulações do homem saindo de um ponto comercial onde havia acabado de roubar. A vítima foi a pessoa do sexo feminino, dono do estabelecimento. Valdécio Henrique foi localizado e preso na casa de uma mulher no bairro Ilha, com quem estava vivendo maritalmente. Contra ele havia em aberto, pendente de cumprimento, o mandado de prisão da vara de execução penal de Mossoró, pelo fato de que ele rompeu o equipamento e tornozeleira eletrônica que o monitorava. Os crimes que o mesmo respondeu são homicídio, furto e roubo. A princípio, Valdécio Henrique declinou nome falso e negou todas as acusações, mas, diante das provas apresentadas pela Polícia Civil, resolveu confessar o seu envolvimento no delito investigativo. Valdécio Henrique foi levado até a sede da 42ª DP para que fossem elaborados o registro de um boletim de ocorrência de cumprimento de mandado de prisão e os casos de roubo serão apurados e, em seguida, requisitada ao magistrado local à sua prisão preventiva. Depois, ele foi encaminhado até a presença de um médico legista no ITEP, que atestou sobre o exame de corpo de delito e, finalmente, foi levado para a penitenciária agrícola Mário Negócio, em Mossoró, onde permanecerá à disposição da Justiça de Aria Branca. Disque Denúncia, a Polícia Civil pede que a população de Aria Branca continue enviando informações por meio das denúncias anônimas através do Disque Denúncia do número de telefone WhatsApp Disque Denúncia 849-8136-6735, com garantia de sigilo absoluto. E aí Abertura Abertura Abertura